Depois de todos os reality shows, você entra em mais um reality. Mais um reality. Um reality ao natural, vamos dizer assim. Ao natural. Naim, você foi preso. Foi preso. Cana, cadeia, xilindró. Eu que dei com exclusividade. O TV Fama deu com exclusividade. Eu até te agradeço tudo que você fez por mim, porque essa menina me ajudou muito a corrigir uma injustiça que foi feita, infelizmente. Mas essa menina me ajudou muito. Eu te agradeço. Você é um querido. E nós demos com exclusividade no TV Fama a prisão do Naim. Toda história, todo mundo já sabe. Todo mundo já está sabendo de tudo o que aconteceu. Você foi preso por uma medida protetiva. Como é que está agora essa história? Como é que está o seu contato com a sua ex-mulher, a Rose? Graças a Deus, acabou. Explicando. Ela tinha uma medida protetiva, não podia chegar a 100 metros dela, mas o juiz me concedia pegar os meus cachorros que ficaram na minha ex-casa. Então, todas as tardes eu podia pegar, ordem judicial, pegar meus cachorros para sair e trazer de volta. Ela muito viu mente o que ela fazia. Ela, quando eu voltava com os cachorros, ela aparecia de algum lugar escondido, me filmando dizendo que eu estava descumprindo a medida protetiva, o que não é verdade. Aí ela levou isso para uma juíza, uma juíza não sei por maldade ou por que motivo, mandou me prender preventivamente. Então, eu fui preso sem ter uma condenação, sem estar respondendo mais nenhum processo, sem ter nenhum BO, nem nada. Eu era um preso sem condenação. Entendi. E aí você ficou uma semana? Fui uma semana, no CDP de Pinheiros, até eu sempre mando abraço para o doutor Roberto, que dirige lá. Tem uma história muito interessante, você chegou a contar isso para mim, mas a gente vai contar agora para as pessoas em casa. A coincidência é muito grande, porque ele, o doutor Roberto, o presidente de lá, o presidente é isso? É o diretor geral. Diretor geral do CDP de Pinheiros, cadeião. Cadeião. Você já conhecia ele? Olha só, gente, quando eu cheguei lá, veio um senhor de terno, gravata, um grandão, que ele é grandão, falou assim, o que você está fazendo aqui? Falei, bom, eu estou preso. O que você está fazendo aqui, Roberto? Aí ele falou, eu sou o diretor geral aqui. Falei, caramba, a mãe do Roberto, a Cida, que é o diretor geral do CDP de Pinheiros, fazia na década de 80 minhas camisas de show. Então, e o Roberto, com 9, 8, 9, 10 anos, eu levava ele nos shows comigo. Então, é... Mas a gente deixa bem claro aqui uma coisa, a gente não é porque ele conhecia o diretor geral, porque ele teve mordomias, não. Não, não, não. Né, não, você foi tratado como, né? Eu fui tratado com dignidade, porque todos sabiam que eu não tinha nenhuma condenação, não estava respondendo a nada, não estava devendo nada para ninguém. Então, eu estava lá, ninguém sabia por quê. Mas você esteve lá dentro, o sistema penitenciário, infelizmente, está bem caído, né, Nainha? É triste de ver também aquela situação, todas aquelas pessoas lá dentro, não é? O CDP de Pinheiros é assim, ele tem uma base no meio chamada Inclusão, foi onde eu fiquei, e tem 4 ou 5 raios, chama raios. Nesses raios ficam 1.800, 2.000 presos e tal, as facções criminosas e tal. Eu até fiz um tour lá e visitei e tal. Lá dentro, é tudo muito bem organizado, mesmo com a falta de recursos, falta recursos para tudo. Sim. Mas a comida não falta, todos os presos recebem 3 refeições diárias, eles, os que podem, os que têm curso superior ou bom comportamento, podem trabalhar e a cada 3 dias trabalhados é um dia menos na pena. Então eles trabalham mesmo, das 7 da manhã às 7 da noite, direto. Eles fazem a própria academia deles, com galões de água e tal. Olha só, mas agora você tem uma esposa maravilhosa, né, que é a André. André, Andrade. André Andrade, está cuidando de todas as suas coisas também agora, né? Ganhou da Globo, ganhou da Globo num programa de TV aí. Ficou 12 minutos a venda da Globo, pode? É. Ô louco. Ela é danada. E agora vocês estão numa casa nova agora. Estamos. Cachorinhos estão todos lá. Todos. Oito cachorros, a casa nova. Casa linda, inclusive. É, uma casa legal. Por incrível que pareça, gente, depois de tudo ocorrer, tudo ocorrido, dois meses após a semana passada que eu consegui retirar os meus pertences da casa. Depois de dois meses. Dois meses. Ela não queria que você tirasse. Não, tive que ir com a ordem do desembargador para poder retirar. Então foi tudo certinho, documentado, tudo certinho. Tudo. Fui com o oficial de justiça e polícia. A polícia teve que intervir. Ela não queria dar nada. Porque ela não queria. Não. Mas o que você acha que ela não queria? Sei. Você acha que existe um amor incondicional ainda? Pelo amor incondicional. Não. Sei lá. Diz a dona Andréia que ela abraçava minhas roupas. Ai, Nairi. Ela abraçava. É mesmo. Diz ela que sim, né? Mas eu acho... É, não vou dar minha opinião, mas só vocês sabem da história direitinho, né? De tudo que aconteceu. Foi. Transcrição e Legendas Pedro Negri